E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master! E hoje eu vou falar uma coisa pra quem não me conhece, eu tenho duas paixões nessa vida A primeira são os rituais, nossas amadas cartinhas azuis E outra é reclamar das coisas E por incrível que pareça, a economia adora lançar essas coisas que faço Só eu não sei poder apreciar essas duas paixões Você entende? Lá lançar os rituais ruins Aí eu vou poder ter mais um ritual novo e mais uma coisa pra reclamar É maravilhoso! E hoje nós iremos falar sobre o novo ritual de Black Loose The Soul, beleza? Mais um ritual pro deck de BLS Porque é exatamente isso que o deck de BLS precisava Mais um BLS Claro, lógico, quem joga de BLS As três pessoas Duas Que jogam de BLS Sabe o que é o problema do BLS? Era que ele não tinha mais um ritual pra invocar Só tinha dois, agora tem três Maravilhoso! É isso aí! Mas sem enrolação Vamos falar do efeito dele Depois da vinheta Mas antes eu tenho que pedir pra você Se você é novo por aqui Se inscrever Comentar alguma coisa Se você já tá da casa Deixar o like E é claro, compartilhar o vídeo com alguém, beleza? Vamos fazer o canal crescer cada vez mais E pronto, para de enrolar Vamos pro vídeo como sempre Depois do que? Na vinheta Bem pessoal Eu estou aqui no servidor do Mark Shadow Tá vendo aqui, ó Mark News É esse carinha aqui que tem o Will Smith Confia E... Vamos lá, né? É... Este aqui é o... Legendas Shodman Black Sword Beleza? Ou seja Ele é um soldado do lustro negro Ele é um ritual pra soldado do lustro negro Bem, eu vou ler os referentes aqui pra vocês E... Eu vou tentar não falar mal de ritual Porque falar que ritual é ruim É meio pleonasmo, né? É meio desnecessário Vamos tentar encontrar benefícios, né? E pensar com o pensamento de um jogador for fun Porque pra um jogador for fun Todas as cartas do jogo são boas, né? Não importa se você... Se ela não é prática, não é útil Ela é boa Vamos lá Ele é um nível 8, né? Terra, monstro, guerreiro de efeito e ritual Nossa! Tem 3 mil de ataque E 2 mil de defesa Interessante, muito bom Você pode invocar este card por invocação ritual Com Chaos Form e Super Sold ritual Beleza? É um ritual que pede 2 spells de ritual Beleza? Ele pode ser invocado tanto com uma Quanto com outra Bem interessante Este card não pode ser invocado por invocação especial Exceto por invocação ritual Faz sentido? Faz sentido Vamos lá Ele tem 3 efeitos Vamos lá O primeiro efeito é o seguinte Antes de realizar sua compra normal Você pode revelar este card Ao seu oponente Em vez de conduzir sua compra normal Adicione uma magia de ritual do seu deck A sua mão Meu Deus do céu Isso é um efeito Incrível Porque você vai conseguir Tendo ele na mão Na sua draw Você vai conseguir ter a espelha de ritual necessária Para invocar ele E o legal disso É que ele adiciona qualquer magia de ritual Então é bem interessante Caso você comece com ele Na mão E seja o turno 2 Seu oponente começou Fez lá o full combo dele Você vai Antes de comprar Você vai revelar ele para o seu oponente E vai pegar a espelha de ritual Para poder descer ele Isso é bem interessante Realmente Ele vai ajudar demais Na consistência Do deck de BLS Que era uma coisa Que o BLS Realmente ele precisava Era Esse tipo de efeito Beleza? Vamos lá Segundo efeito Seu oponente não pode ativar Efeitos Durante fase de batalha Beleza Não pode ativar nada Durante fase de batalha Se eu não me engano Também não pode ativar nem cards E nem efeitos Mas como acabou de sair a carta Pode ter uma tradução meio diferente Beleza? Bem É um efeito legal O deck de BLS Ele funciona Na fase de batalha E é bem frustrante Você ir para a fase de batalha E tomar uma melhor força Então é realmente Bem legal Que seu oponente não pode ativar nada Durante a fase de batalha E aí você vai ter O caminho livre Para poder dar o OTK Que é o que deck de BLS Normalmente gosta de fazer Mas nós temos o terceiro Efeito Quando este card Ataca E foi invocado Por invocação ritual Usando 1 mais monstro normais E Destrói o nome do oponente Você pode embaralhar Todos os cards Que seu oponente Controla no deck Ou seja Se este card Invocado por invocação ritual Usando monstro normais Destrói o nome do oponente Batalha Você pode embaralhar Todos os cards Que seu oponente controla no deck Isto é bem interessante Já que ele comba Com o seu segundo efeito Que seu oponente não pode ativar nada Durante o sofá de batalha Ou seja Invocou ele Usando monstro normal Bateu Acabou Limpou o campo do seu oponente E é claro que nós sabemos Que a Konami Ultimamente Ela está com tesão Incrível Em monstros normais Tanto que Ela lançou a arte Do ritual superior E nós já tínhamos A arte do ritual avançado Então é bem interessante Isso Já que facilita A invocação dele Através De monstros normais Você poderia Por exemplo Já que ele é level 8 Botar o dragão branco De olhos azuis No seu deck E assim fazer ele Com uma facilidade tremenda Beleza E usar este Terceiro efeito dele Porém Entretanto Todavia O deck de BLS Em si Já tem Mas para o ritual Beleza Que ela é bem útil Para o deck Para ser honesto Que ela consegue usar Um monstro Normal O monstro De trevas Da mão Ou luz E o outro Do deck Que normalmente A gente usa Para tributar Os guerreirinhos Pequenos Os guerreirinhos Pequenos Que dão efeitos Para o PLS E usar um monstro Normal Normal de nível 4 Dark Então isso Já gera Algumas coisas Para a gente Poder combar E conseguir Fazer coisas legais E interessantes Para o âmbito Claro Sempre do Forfão Bem É isso pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Esse é o novo BLS Bonitão Eu sou o ritual master Também sou bonitão E Até a próxima Tchau